Marcelo Moraes escreveu, Mosca pipoqueiro do caramba, por que gente? Por que pipoqueiro? Eu vou contextualizar vocês, o Gabriel Mosca ficou o dia inteiro hoje tentando convencer a Saraline de colocar a Larissa no paredão, falando que a hora era essa, que ela tinha acabado de entrar, mas que tinha que testar ela pra eles entenderem o que que era, e o Mosca batia nessa tecla, Sara, vamos colocar a Larissa, vamos lá, só que aí a Sara já tinha na cabeça dela que ia ser a Bruna, a Sara não se convenceu e indicou a Bruna para o paredão no seu voto de líder, só que o que que acontece, né, com a nova dinâmica da semana ali, os menos votados foram indicados ao paredão, o Mosca foi indicado e teve o poder do que? Do contra-golpe, na hora dele contra-golpear com a dona Larissa, ele regateou, né, o bonito não quis enfrentar a Larissa no paredão e puxou a Larissa no paredão e puxou quem? Puxou a Aline e tá aí enfrentando o amorzinho dele, né?